Olá, gente, tudo bem? Todos os anos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 1,24 novos casos por 100 mil habitantes. O mieloma múltiplo é o segundo tipo mais comum de câncer no sangue e há uma dificuldade em seu diagnóstico porque os sintomas são facilmente confundíveis com sintomas de outras doenças. Até por conta disso, um em cada quatro pacientes demora até um ano para procurar o médico após os primeiros sintomas aparecerem. E aí pode começar uma outra jornada que é a de descobrir o diagnóstico correto, né? O que pode demorar de seis meses a um ano após essa que foi a primeira consulta. Bom, para falar sobre o desafio do diagnóstico, eu recebo aqui a doutora Cecília Richard, que é médica ortopedista especializada em cirurgia de coluna e osteometabolismo e também o doutor Walter Moisés Tobias Braga, que é médico hematologista e professor da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada por estarem aqui hoje, é um prazer receber vocês aqui no estúdio. Bom, doutor Walter, eu queria começar com você. Quais são os sintomas mais comuns do mieloma múltiplo, né? Por que que eles podem ser confundidos com o de outras doenças? Olá, Rita. Tudo bom? Obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui. Os sintomas do mieloma múltiplo, eles acabam se confundindo bastante, porque é uma doença que acomete idosos. Então, é muito comum os principais sintomas envolverem dor nas costas, né? E um quadro de cansaço ou anemia, algo que é muito frequente ser observado nessa população idosa acima de 60 anos de idade. Dor nas costas, como ele falou, doutora Cecília, é uma coisa que os idosos têm, às vezes a gente que não é mais velho tem e a gente acha, ah, levantei um peso, preciso fazer mais exercício físico, né? Então, a gente sempre dá essas desculpas e muitas vezes não vai buscar ali um profissional da saúde, né? Esse médico que recebe muitas vezes esse paciente é o ortopedista, né? Como é que o ortopedista pode ajudar no diagnóstico do mieloma múltiplo? Oi, Rita. É um prazer estar aqui. Então, o que a gente sempre fala na nossa prática clínica sempre? É uma dor que ela acompanha o nosso paciente idoso. É uma das dores mais frequentes, a dor lombar, a dor tóraco-lombar. E, infelizmente, ela é mais frequentemente confundida com uma artrose da coluna. Doutora, eu tenho uma artrose na coluna. E o próprio médico, o próprio especialista, é difícil investigar esse paciente. Ele acompanha essa dor, como todas as outras dores do paciente ser extremamente poliqueixoso. Mas, principalmente, a dor lombar, na grande maioria das vezes, ela passa como uma artrose na coluna, que é comum a todo e qualquer paciente idoso. Então, cabe a nós investigar um pouco mais, através de algum exame, seja de clínico, seja de imagem, dar um pouquinho mais de atenção naquela queixa tão comum que passa desapercebido, sim, entre nós. E qual é esse momento em que você pode pedir para esse paciente que te procura, procurar um hematologista? Ah, mas isso, assim, na nossa clínica que a gente faz o osteometabolismo, ou seja, faz a parte de osteoporose, fragilidade óssea, fratura, dor lombar. Então, assim, nunca a gente, nosso paciente sai antes de um raio-x de coluna, tóra, colombar, que também tem deficiências em diversos serviços, é difícil de fazer, a imagem não fica boa, às vezes o paciente não consegue. Ok, então a gente vai para o laboratório também, algum laboratório básico de rotina, que a gente sempre pede um hemograma básico para o paciente, alguma coisa relacionada ao osteometabolismo, cálcio, função renal, e a gente, como rotina, no nosso paciente acima de 60 anos, a eletroforese de proteínas faz parte do nosso arsenal. E é nesse exame que você vê essa necessidade de transferir ele para o hematologista? 80, 85% dos casos, alguma alteração, aí o paciente questionar para a gente, o que fazer? Referencia o hematologista. Você continua sendo meu paciente, mas referencia o hematologista. Daí para frente, ele sabe conduzir. Doutor Walter, e qual que é o impacto desse atraso do diagnóstico? Doutora Cecília disse que em lugares de excelência, onde há acesso a esses exames, é possível perceber que o hematologista é o médico para onde esses pacientes têm que ser encaminhados. Mas a gente sabe que o Brasil é grande e muitas vezes isso não acontece. Um atraso nesse diagnóstico tem qual impacto nesse paciente com mieloma múltiplo? Isso é uma pergunta muito interessante, Rita. É muito comum a gente receber a pergunta em consultório, isso também é comum no ortopedista, isso é comum nos prontos-socorros, nas unidades básicas de saúde, o paciente perguntar, é normal eu ter dor nas costas? Não. O normal é envelhecer sem dor nas costas. Mas é comum você ter dor nas costas? Sim, é comum envelhecer com dor nas costas. A gente sabe que as doenças degenerativas da coluna, ela acomete uma boa parte dos pacientes idosos, acima de 60 anos. Estar atentos a outros sinais e sintomas que sugerem o diagnóstico de mieloma é uma obrigação de todo mundo que mexe com o paciente, que lida na linha de frente com o paciente, seja o ortopedista, seja o clínico do posto de saúde, seja o clínico de um pronto-socorro. Então, estar atento a outros sintomas, como por exemplo, anemia, o cansaço, que muitas vezes acaba aparecendo no exame de sangue como uma anemia, alterações da função dos rins, onde você consegue observar dentro de exames, que são exames de rotina, função renal, hemograma para avaliar a anemia. Então, fazer um apanhado geral desse paciente é algo extremamente importante para a gente detectar esse diagnóstico de uma forma precoce. Aí, voltando para a minha pergunta, quando isso não é feito e se demora a obter esse diagnóstico, qual é o impacto nesse paciente? Aí é onde a gente começa a ter alterações da função dos rins, é quando a gente começa a ter riscos de fraturas, e o indivíduo começa a ter fraturas que levam a uma incapacidade da sua função de ir à farmácia, de ir ao supermercado. Então, isso tem um grande impacto, porque quanto mais tempo isso passa, maior é o risco desse paciente vir a necessitar fazer uma hemodiálise, fazer um diagnóstico muito tardio, com fraturas incapacitantes. Então, esse diagnóstico, a realização de uma eletroforese, ela nos permite, às vezes, fazer o diagnóstico de uma etapa pré-clínica do mieloma múltiplo, que a gente dá o nome de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é o momento em que o indivíduo tem uma alteração de um exame de sangue, mas ele ainda não tem a doença em si. Então, nós temos tempo para evitar que ele desenvolva esses sintomas ou essas incapacidades que o mieloma pode gerar, principalmente no quintange, as fraturas ósseas. Pegando esse gancho, então, não é só o ortopedista, às vezes é o clínico geral no posto de saúde, né, doutora Cecília, que pode aventar essa hipótese. Olhando o paciente como um todo, né, Rita? Olhando o paciente como o Walter bem colocou aqui, a função renal, a parte hematológica dele, no geral. Mas, assim, é porque são sintomas, se você pensar, que na pressa do teu consultório, na rapidez, ou na não atenção do teu consultório, você passa desapercebido e você não investiga. Mas, como o Walter falou assim, às vezes com detalhes, exames básicos de rotina, você pelo menos levanta aquela suspeita diagnóstico. É o suficiente, se você não quer mais avaliar, encaminha. E deixa ele dar o diagnóstico ou não. E é o que ele fala tanto. Detectar essa fase, essa fase prematura, essa fase indolente, que é a chamada dessa gamopatia, isso a gente identifica muito no nosso consultório. E, a partir desse momento, encaminhar, e a gente sabe que o paciente monitorado e abordado pela hematologia, a partir desse momento, você me corrija se eu estiver errada, ele tem outra evolução, outro prognóstico, outra qualidade de vida. Então, acho que cabe a gente e a todo profissional, a gente ortopedista ou clínico, todo envolvido nessa área e de identificar esses indicadores básicos e encaminhar para a hematologia. Porque, aí, dá para frente, eles monitoram e sempre, quando é mais precocemente abordada essa patologia, sem a fratura que impacta bastante, né, Walter, a fratura impacta bastante no prognóstico desse paciente, a gente conseguindo minimizar essa evolução, a gente melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E são exames simples, né, como você mesmo disse. Agora, doutor Walter, o mieloma múltipla costuma aparecer em qual faixa etária, né, em média? Mais comum em homens, mais comum em mulheres? E existem fatores que podem, genéticos ou ambientais, que podem contribuir para o desenvolvimento da doença? Não existe uma relação direta de algum agente, como, por exemplo, o cigarro está relacionado ao câncer de pulmão, por exemplo, não existe nenhum agente que esteja totalmente relacionado com o mieloma. Qualquer um de nós podemos ter. Não existe uma predisposição genética, algo herdado, não existe. A gente sabe que precisamos cultivar hábitos de vida saudável, controle de peso, evitar cigarro, evitar álcool em excesso. Para todas as doenças. Para todas as doenças neoplásicas. Então, isso vale para tudo. Não existe uma diferença muito em relação a sexo. Então, ele pode ser um pouco mais prevalente em homens que em mulheres, mas isso não é algo que seja significativo. E faixa etária? Faixa etária é idoso. Então, 85% dos pacientes com mieloma múltiplo, eles estão com mais de 65 anos de idade. Então, é uma doença predominantemente de idosos. E a gente falou, né? O senhor falou que é um exame hematológico, né? Ou seja, é um câncer hematológico. Perdoa. Um câncer, ou seja, um câncer do sangue. O que acontece na medula óssea que leva a esse mieloma? Então, nós temos no nosso sangue uma célula que produz os nossos anticorpos. A gente acabou de sair de uma pandemia onde muito se ouviu falar em vacina, em vírus e produção de anticorpos. Então, a célula do nosso sangue que produz os nossos anticorpos para a memória de um vírus, para a memória de uma vacina, é o plasmóssos, que é o produtor dos anticorpos. E é essa célula que sofre um processo neoplásico. E ela tem uma característica específica de se proliferar dentro dos nossos ossos, que é a nossa fábrica do sangue. Nosso sangue é fabricado dentro dos nossos ossos. E ali dentro dos ossos, ele começa a formar pequenos tumores. Por isso que essa denominação mieloma múltiplo é um câncer da medula óssea múltiplo, porque são todos os ossos que são acometidos. Então, ele leva pequenos buraquinhos dentro dos ossos que vão predispor ao risco de fraturas. Então, você pode, às vezes, sofrer uma fratura espontânea descendo de um carro, pegando uma sacola. Então, fraturas que muitas vezes não... Não teve um impacto. Um impacto, exatamente. Então, é basicamente isso que ocorre. E lógico, ele leva a outros sintomas, porque você tem uma produção desses anticorpos em excesso, isso pode sobrecarregar a função dos seus rins. Anemia faz parte também, é um nível, o aumento dos níveis de cálcio no sangue, porque ele tira o cálcio de dentro do osso, né? Então, além de infecções, porque é uma célula que produz os nossos anticorpos, mas esse anticorpo em excesso, ele não serve para fazer defesa. Doutora Cecília fez uma menção de completar? Pois é, eu estava falando das infecções recorrentes que podem acontecer, é outro detalhe que a gente tem que sempre levar em conta, mas quando é que falou da osteoporose, ela se confunde um pouquinho, porque são lesões líticas, são lesões pontuais, que destroem o ossinho por ossinho, crânio, o úmero, o quadril, e também pode existir o quadro de osteoporose sistêmica, de osteoporose geral. Então, é fácil num paciente que sai do carro, a gente que trata a osteoporose e quebra a coluna, é uma fratura osteoporótica. Então, se só, osteoporose pós-menopausa, baixou o nível de estrogênio, fez osteoporose pós-menopausa. Tá, pode ser, tem tudo a ver, paciente magrinha, pequenininha, idosa, pode ser, mas também eu tenho que afastar aí um diagnóstico de um possível mieloma. Então, entra na nossa rotina mais uma vez. A osteoporose, ah, é velhinho, tem osteoporose, é idoso, tem osteoporose, mas também pode ter uma outra patologia social, porque convivem, não convivem, a osteoporose convivem. Sim, é muito comum. É muito comum, então, assim... É comum, mas não é normal, né? É, essa colocação tua que eu achei foi excelente, excelente que ele falou. A gente falou, vocês comentaram, né, dessa necessidade de olhar para esse paciente e pedir alguns exames quando ele aparece no consultório, do ortopedista, por exemplo, mas eu queria saber sobre exames de rotina, né? A maioria é idoso, mas não todos, né? Então, assim, a mulher muitas vezes vai uma vez por ano, duas vezes por ano, ao ginecologista, os homens costumam ir ao cardiologista, né, muitas vezes. Esses médicos, eles podem ser, pedindo ali exames de rotina, eles podem ser auxiliares nesse diagnóstico precoce? Com certeza, porque como o Walter falou, são exames básicos, é um cálcio, é uma creatinina, avaliação da função renal, e é incluir dentro uma eletroforese de proteínas, que qualquer médico pode pedir. É um exame barato. É um exame barato, acessível. Custa R$ 50,00 a R$ 40,00. Não é aquele exame que o plano de saúde... Que a gente tem que pensar nisso também para poder divulgar. Então, é um exame acessível, barato, e segundo o Walter, ele me confirmou hoje, em torno de 85% de diagnóstico positivo, caso eu tiver positivo, para a paciente. Ou seja, com certeza, você filtra um grande número de pacientes nessas condições. Então, vale a pena, quando a gente for fazer o check-up, dar um toque no médico, não é até de eletroforese para mim? Com certeza. Com certeza. Colocar a eletroforese como um exame dentro do check-up é algo fundamental para a gente poder detectar e poder fazer esse diagnóstico de uma maneira muito precoce. Bom, agora, quais são os exames que confirmam realmente a mieloma, doutor? Aí são exames mais específicos. São exames em que envolvem um hematologista realmente. Não dá para fazer por outros profissionais. Aí são exames invasivos, onde eu vou fazer um aspirado da medula óssea do paciente. Aí é um exame chamado mielograma. Ou uma biópsia de medula desse paciente, que aí é retirada de um fragmento ósseo. Então, geralmente é um procedimento que a gente faz sedado, em centro cirúrgico. E aí sim a gente consegue avaliar nessa medula essas células doentes, né? Esses plasmócitos doentes. E a gente consegue confirmar esse diagnóstico a partir de estudos, mostrando que aqueles plasmócitos são todos de uma linhagem só, que a gente chama monoclonal. Então, esses são os exames básicos. Então, você teve todos aqueles exames que te apontaram? Isso, te triaram, né? Que fazem uma triagem e te sugerem bastante, até 85% das vezes, até você chegar e poder fazer o diagnóstico definitivo com esse exame, que é um exame invasivo, que aí é uma biópsia. Doutora Cecília, agora como esse diagnóstico precoce, aí eu queria que a senhora falasse como, né, um ortopedista que acompanha esses pacientes, mas não só, né? Como esse diagnóstico precoce muda o prognóstico da doença desse paciente com mieloma múltiplo? Então, a gente, na nossa clínica, graças a Deus, a gente consegue, com os exames básicos, eletroforese, e esses mais simples da rotina, hemograma, cálcio, avaliação da função renal, a gente consegue detectar grande parte na fase precursora, pré-maligna, indolente. Não que a gente fique com esse paciente, a gente encaminha esse paciente para a hematologia, mas são pacientes que a gente acompanha 2, 3, 4, junto com o hematologista, é paciente nosso e do hematologista, nosso por outra razão que seja, e ele continua nessa fase indolente, porque ela pode progredir para mieloma em torno de 1% ao ano, em torno de 1% ao ano. Então, assim, a monitorização desse paciente com o hematologista agora, com exames regulares, que seja de 6 em 6 meses, que seja de ano em ano, como é a conduta que eles fazem também, você consegue levar esse paciente com qualidade de vida até se lá na frente vier ou não a desenvolver o mieloma. E algumas vezes ele descobre, nesses exames de rotina, outras patologias. Eu tenho paciente que descobriu câncer de mama, câncer de próstata, algum problema cardíaco, são tratados e continuam evoluindo com a gamopatia, com essa fase precursora, que evolui durante muito tempo, muito lentamente. Então, esse diagnóstico precoce é uma qualidade de vida para esse paciente se tratar? Lógico, porque em se tratando numa fase precoce, isso desde o momento que a gente diagnostica isso, é encaminhado a hematologista, a gente vê que vocês evitam o impacto de uma fratura, de dor, de algum comprometimento mais grave lá na frente, diminui, minimiza, desde o momento que eles são abordados precocemente. E por outro lado, um diagnóstico tardio, doutor Walter, como é que você recebe esse paciente que já podia ter sido diagnosticado um ano antes, por exemplo? Hoje, eu trabalho num hospital público em que o pronto-socorro, ele está fechado por motivos de reforma e nós recebemos pacientes referenciados. Então, hoje eu te falo, 90% dos nossos pacientes, eles chegam em estágio avançado de doença. O serviço de saúde falhou no reconhecimento precoce da doença. E aí, coisas que você poderia ter oferecido para ele antes, não é possível mais. Exatamente. Então, aí você já chega num estágio em que o indivíduo precisa de uma hemodiálise, que é uma terapia de substituição renal. Ou seja, já houve ali uma perda dos fins. Sim. E aí, ele fica preso a um serviço de diálise a cada três vezes por semana, para sempre. Então, isso tudo impacta em qualidade de vida. Se a gente está falando de uma população que ainda é economicamente ativa, ele já vai ter que sair do seu serviço, já vai impactar em previdência, Então, a gente tem essa questão do impacto de fratura, por exemplo. O indivíduo que precisa de uma prótese, vai andar de uma cadeira de rodas, fez uma compressão, vai ter que ter uma reabilitação com fisioterapeuta. Então, tudo isso tem um grande impacto onerando o próprio serviço de saúde. Eu estou falando público e privado também. E retirando a qualidade de vida dessa pessoa. E retirando a qualidade de vida. Faz toda a diferença você ter o diagnóstico de um mieloma num paciente que precisa de uma terapia de substituição renal, que é a hemodiálise. De um paciente que precisa de um cuidador para tomar banho, para fazer suas atividades de vida diária, para comer. Isso faz muita diferença em relação a impacto na qualidade de vida. A gente não vai falar nesse episódio sobre tratamento, mas não tem como eu não fazer essa pergunta para vocês. Uma vez confirmado esse diagnóstico, em linhas gerais, como é que funciona o tratamento do mieloma múltiplo? Continua sendo acompanhado, não só pelo hematologista, mas também por otopedista, e por outros profissionais da saúde? Eu falo que o tratamento do mieloma, ele é multidisciplinar. Ele é multidisciplinar desde o reconhecimento, desde a suspeita, até o tratamento em si. Então, toda uma equipe está envolvida no acolhimento, no acompanhamento desse paciente. Muitas vezes é o ortopedista quem chega primeiro, com uma necessidade de uma cirurgia, de uma estabilização de fratura. Então, muitas vezes é o ortopedista quem nos chama. Mas muitas vezes somos nós quem chamamos o ortopedista para que nos ajude em relação ao risco de fratura, evitar esse risco. Então, é algo que é bastante interligado, essa interdisciplinaridade, né? Mas o tratamento hoje, nós vivemos, os últimos 5, 8 anos, no tratamento do mieloma, nós conseguimos praticamente deixar essa doença estacionada. O que é uma ótima notícia. Que é uma ótima notícia. A gente não cura. Infelizmente, a gente ainda está lidando com uma doença que não tem o status de cura. Mas tem profundas respostas. Então, a gente costuma dizer para o paciente, a doença vai ficar quieta ali no canto, quem vai se preocupar com ela somos nós, médicos, né? Então, hoje nós, nos últimos 5 a 10 anos, nós tivemos, assim, grandes avanços no tratamento dessa doença. O que tem impactado bastante no que a gente chama de tempo de vida, né? Os pacientes hoje vivem com mieloma e vivem com qualidade por muito, muito tempo sem que a doença lhe traga nenhum prejuízo. Bom, a gente já está encerrando aqui, o tempo já passou. Eu queria pedir as considerações finais para a doutora Cecília. Então, o que eu queria deixar claro aqui, o que a gente tem tentado sempre em todos os eventos, deixar claro que ele tem que fazer parte da rotina, os exames básicos, incluindo eletroforese, cálcio, creatinina, VHS, hemograma, esses exames básicos, tem que fazer parte da rotina da maior parte de clínicos, de especialistas em geral, porque aí você consegue captar esse paciente, que às vezes é assintomático. Então, talvez seja um pouco mais fácil você com o olhar mais aberto identificar aquele paciente ou perceber aquele paciente que já te vem com uma dor lombar, que é um dos sintomas mais frequentes, mas aquele paciente que não vem com dor lombar. E como é que você consegue suspeitar? Então, que os médicos inserissem dentro do seu arsenal laboratorial exames básicos que ajudassem a perceber esse doente assintomático e que o paciente assintomático também se alertasse, procurasse seu médico para investigar essa dor lombar tão caracterizada como a artrose da coluna e muitas das vezes ela é um pouco além. E que os pacientes comecem a pedir também, né? Hoje em dia temos pacientes cada vez mais bem informados que podem chegar e ter essa conversa com o médico, né? Exatamente. Suas considerações finais, doutor Walter? Acho que é fundamental, a disseminação do conhecimento ela é fundamental, né? Então, acho que falar sobre uma determinada doença para todo o público, seja o público leigo ou o público que está envolvido ali na atenção à saúde do paciente, precisa todo mundo saber sobre que existe uma doença com tratamento específico, com diagnóstico específico, uma maneira de triar e que a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e tratar esse paciente de maneira adequada, evitando que ele sofra com as consequências de um diagnóstico tardio. Então, essa é a mensagem. Bom, obrigada mais uma vez. Eu agradeço a doutora Cecília Richard, que é médico ortopedista, especializada em cirurgia de coluna e osteometabolismo, e também o doutor Walter Moisés Tobias Braga, que é hematologista, professor da Universidade Federal de São Paulo. Esse podcast faz parte de uma série de cinco episódios sobre mieloma múltiplo, uma parceria entre o Estadão Blue Studio e a Johnson & Johnson. Eu já convido você, então, a escutar os próximos episódios que vão falar justamente sobre a jornada do tratamento do paciente e também as inovações científicas quando o assunto é o mieloma múltiplo. Eu sou a Rita Lizauskas, muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui com a gente. Até a próxima!